É, meus amigos, os modders de PC atacam mais uma vez, trazendo aí algumas pequenas correções, podemos dizer assim, nas skins que estão disponíveis no Mortal Kombat 1, algumas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje, o pessoal até torceu o nariz quando o Netherrealm trouxe e tudo mais, e algumas dessas correções aqui, de fato, ficaram bem legais, vantagem aí pra galera que joga na versão do PC que pode aplicar esses modificadores, né? Saudações deles, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o meiolo.net, que tem notícias lá e análise de jogos também, além de críticas de filmes, e confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos ontem falando sobre a chegada do Ermac aí, data do trailer dele, quando é que ele chega, o fim da temporada 4, que já tá se aproximando também, e confiram a nossa análise de Dragons Dogma 2, que recebemos em antecipado da Capcom também. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, se vocês puderem, acessem lá e deem essa forcinha marota pra nós, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir essas correções, inicialmente, cara, com as skins tradicionais dos personagens aqui, Smoke, Sub-Zero e Scorpion, como vocês podem ver aqui nas imagens, as skins tradicionais do clã Lin Kuei. No Mortal Kombat 1, eles fizeram um redesign dessas skins clássicas, que a gente tá acostumado aí pros personagens de ninja, né? Trazendo ali a famosa máscara, mas sem cobrir toda a cabeça do personagem, né? Sem ter esse hood, assim, coladinho, como a gente tá acostumado das edições anteriores aí do Mortal Kombat. E o pessoal dos mods, como vocês podem ver, fizeram essa pequena correção, trazendo essa versão alternativa, vamos dizer assim, remetendo aí aos jogos clássicos, ó. A gente tem aqui a skin tradicional, a skin padrão do nosso querido Scorpion, né? Dos Link Ways. E aí a gente tem a máscara, como vocês podem ver aqui, que o personagem já usa, só que eles colocaram também toda a cobertura do rosto aqui, tampando até mesmo o cabelo, ó. Eu, particularmente, gostei desse design que eles trouxeram no Mortal Kombat 1, somente com a máscara e o cabelo preso com o coque e tudo mais. Não sei vocês aí, depois deixa aqui embaixo nos comentários. Mas eu, na minha humilde opinião, curti o que eles fizeram. Embora eu prefira, assim, a máscara e cobrindo também o restante da cabeça e tudo mais, cara. É muito da hora. Traz ainda mais esse aspecto de ninja que a gente tá acostumado aí dos personagens. Aí nós temos aqui o do nosso querido Smoke. Aqui no Scorpion, ó, eles utilizaram uma máscara diferenciada das gears dele. Do Smoke, eles utilizaram a máscara, né? A gear do Ultimate Mortal Kombat 3, skin que já veio e tudo mais. Também cobrindo a cabeça como um todo aqui pra gente ver. Ficou bem da hora nessa skin. E também o do nosso querido Sub-Zero, utilizando uma máscara mais lisa, né? Já que a skin clássica que veio pro personagem é a do Mortal Kombat 3 e não tem uma máscara lisa como a do Smoke aqui, né? Mas a gente tem algumas gears que a gente consegue do Sub-Zero que deixa essa máscara dele lisa, sem muitos detalhes. Que traz um aspecto mais tradicional pro personagem, vamos dizer assim, né? Então assim, galera. Eu gostei pra caramba desse modificador aqui. Eu usaria se eu tivesse a versão do PC, mas eu só jogo no PlayStation 5 e tudo. Eu não tenho a versão do PC. Pretendo adquirir no futuro, justamente poder testar alguns mods desses aqui e trazer em vídeo pra vocês. Mas, basicamente, é isso. E nós temos uma outra correção aqui que eu tenho certeza que algumas pessoas vão curtir. Pois, nas skins clássicas do Ultimate Mortal Kombat 3 que eles estão trazendo aí pra gente as famosas orelhas de gato, né? Que a gente tem nas máscaras dele aqui que remetem aos designs antigastos lá do nosso querido John Tobias e tudo. Inclusive, se vocês pesquisarem no Twitter do John Tobias vocês vão ver artes ali de Scorpion Sub-Zero com essas orelhinhas de gato. E foi uma coisa que os modos do PC também ajustaram. Porque reparem aqui, ó, na skin clássica do Scorpion não tem as orelhinhas de gato aqui do personagem. Se a gente passar pra frente, inclusive, ó temos aqui Scorpion também com a sua skin clássica do Ultimate Mortal Kombat 3 sem as orelhinhas de gato. E fica ainda mais nítido quando a gente vai ver o do nosso querido Smoke porque essa daqui é a skin que eles trouxeram pro MK1 com as orelhas aqui. E aí eles colocaram logo em seguida a versão sem as orelhinhas. Aqui, ó, como vocês podem ver fazendo esse ajuste pra não ficar esse volume do cabelo aqui, ressaltando na máscara, né? Fazendo essa referência aí aos desenhos do John Tobias. Aqui eles mostrando de lado pra gente com as orelhas. Aqui novamente sem as orelhas. E aqui em game, ó. Tá vendo? A gente pode ver que tá mais arredondado aqui. Não tá aquele volume pra cima que algumas pessoas não curtiram e tudo mais. Então, tivemos mais essa correção dos modos do PC aí. E pra poder fechar essa daqui ela é bem pequenininha mas eu queria trazer pra vocês também. Eles fizeram um pequeno ajuste na cicatriz do nosso querido Sub-Zero aqui no Mortal Kombat 3, né? Skin clássica do MK3 do personagem. Esse detalhe aqui, pessoal, eu particularmente não tinha me incomodado. Até mesmo não tinha reparado, né? Mas vejam que a cicatriz no rosto dele tá condizente com o que é no Mortal Kombat 3 mesmo e tudo mais porque ele tem essa cicatriz, né? Obviamente. Mas se vocês repararem aqui, ó. Eu até deixei separado, ó. Nessa versão clássica dele do Mortal Kombat 3 vejam que a cicatriz do rosto dele ela é bem maior. Ela tá bem mais nítida. Ela é bem mais aparente nessa versão aqui. E foi justamente isso que eles fizeram nesse mod. Ajustando, né? O tamanho dessa cicatriz. Aí vejam só. Essa daqui é a tradicional que tá no jogo que eles trouxeram. E essa daqui já é a versão modificada que tá bem maior aqui no rosto dele, ó. Até dar um zoomzinho melhor pra vocês enxergarem. Então essa daqui é a versão alterada que eles fizeram com o mod poder remeter um pouco mais ali ao design que foi feito no Mortal Kombat 3. É um fixe pequenininho aí. Eu particularmente não me incomodei com essa questão da cicatriz aqui tá um pouco menor e tudo mais. No entanto, essa versão que eles fizeram aqui pros PCs, né? Esse mod colocando a cicatriz um pouco maior ficou bem da hora também e fica aí a gosto do freguês querer utilizar ela ou não, né? Acredito que muitos aí que estão com a versão do PC do Mortal Kombat 1 devem utilizar aí muitos desses mods que eles estão liberando principalmente aqueles que fazem referência às skins clássicas de personagens que eles ainda não trouxeram, né? Pro Mortal Kombat 1. Essa, digamos, é uma vantagem pra quem joga a versão do PC aí justamente poder fazer essa brincadeira, vamos dizer assim, né? De modificar os personagens com base nesses mods que o pessoal vai criando aí. Então é isso, meus amigos. Eu só queria trazer pra vocês de fato essas modificações que eles fizeram nesses últimos mods que foram publicados pro Mortal Kombat 1 no PC. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessas correções que eles fizeram, né? Que foram basicamente correções mesmo ali das skins já conhecidas e que estão dentro do jogo. Eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, meus amigos. Tchau, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.